A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve por unanimidade a condenação do deputado Jair Bolsonaro pelas ofensas dirigidas à deputada Maria do Rosário. Com o argumento de que suas afirmações não poderiam gerar danos morais por conta da imunidade parlamentar, a defesa do deputado Jair Bolsonaro tentou reverter a condenação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Em 2015, o Tribunal de Justiça determinou o pagamento de indenização de R$ 10 mil à deputada Maria do Rosário por danos morais. Bolsonaro afirmou na Câmara dos Deputados e em entrevista que Maria do Rosário não merecia ser estuprada porque ele a considera muito feia. Na decisão do TJDF, o deputado deveria se retratar publicamente em jornais, no Facebook e no YouTube. Mas desde a condenação, o parlamentar vem recorrendo na justiça. Durante o julgamento no STJ, a relatura do caso, ministra Nancy Andrigue, votou contra o recurso de Bolsonaro. Alegando que ao falar que Maria do Rosário não merecia ser estuprada, o deputado atribuiu ao crime a qualidade de prêmio, de benefício à vítima. Uma repercussão nas mídias, segundo a ministra, contra todas as mulheres. Música